As atividades nossas, como você mencionou, elas continuarão sendo remotas naquilo que diz respeito às nossas aulas teóricas e a nossa grande condição é que a gente consiga efetivamente ter a segurança necessária para que os estudantes possam retomar as suas atividades. Mas também temos aquilo que nós chamamos de atividades práticas emergenciais, que são algumas aulas que poderão ser realizadas presencialmente. Então a gente tem algumas que serão presenciais? Exatamente, temos algumas que são presenciais que também já acontecem desde 2020. São aulas como de laboratórios, estágios que também estão ocorrendo de forma presencial, mas tudo passa por uma avaliação e segue protocolos de biossegurança que a universidade adotou. A universidade também vai trabalhar com o sistema híbrido? O sistema híbrido é um tipo de modalidade que ainda nós não temos nos nossos marcos legais. Inclusive é uma discussão que está sendo feita pelo Conselho Nacional de Educação, mas atualmente o que nós temos são essas duas modalidades, o remoto e o presencial. A gente tem cursos que necessitam de aulas práticas, a senhora falou aí da questão de aulas práticas emergenciais. Esses alunos que estão dentro de cursos que precisam de aulas práticas, como é que eles têm que proceder na universidade? Bom, nós temos toda uma orientação que é feita pelas coordenações de cursos. Os horários e toda a programação, ela está disponibilizada nos sites específicos desses cursos. Então, os estudantes podem olhar por esses sites específicos e também pelo nosso sistema acadêmico. Com base nisso, ele vai ficar informado a respeito de quais são as aulas que ocorrerão remotamente e os links também estão disponibilizados, bem como também as atividades práticas, como é que elas serão organizadas.